Vamos agora chamar ela, a nossa querida Simoni Oliveira, que chega trazendo o noticiário aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Oi, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar, e bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Formiga, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um acidente na rodovia BR-354. Uma carreta carregada com café a granel tombou após o motorista perder o controle do veículo, colidindo num barranco antes de tombar na pista. O condutor do veículo foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Na rodovia MG 170, entre Arcos e Lagoa da Prata, uma caminhonete foi consumida pelas chamas após se envolver num acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle ao tentar desviar de um buraco. O veículo rodou na pista e parou numa área de mata, às margens da rodovia. O motorista estava sozinho e não sofreu ferimentos, conseguindo deixar o carro rapidamente. Após o acidente, a caminhonete começou a pegar fogo. Apesar de suas tentativas de apagar as chamas com extintores, o motorista não obteve sucesso. As chamas consumiram totalmente o veículo e se espalharam pela vegetação próxima ao local do acidente. Em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, um homem foi preso pela polícia militar após ser identificado como autor de diversos golpes aplicados em cidades da região. Ele utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias e cometer fraudes. O suspeito tentou abrir contas em instituições financeiras nas cidades de Machado, Passos e Carmo do Rio Claro. Ele já havia conseguido abrir contas em Poço Fundo e Poços de Caldas. O homem é natural de Praia Grande, litoral de São Paulo. Durante a operação, foram encontrados diversos documentos falsos, incluindo sete identidades diferentes. Em Alfenas, a Polícia Civil realizou a Operação Cavalo de Troia. A ação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva, dois de internação provisória de adolescentes e sete de busca e apreensão contra uma associação criminosa investigada por roubos à mão armada. Durante as buscas, foram apreendidos drogas e celulares, além de dois adolescentes envolvidos em atos infracionais. Os crimes investigados ocorreram entre maio e junho deste ano. Segundo o delegado Antônio Advíncula, O nome da operação faz referência ao método utilizado pelos suspeitos que usavam contas falsas em redes sociais para atrair as vítimas e realizar os roubos. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.